Existe o negócio do anjinho e do diabinho. Se a gente pegar o anjinho e o diabinho, o seu cachorro pode ensinar para o filhote a parte boa, mas ele pode ensinar também a parte ruim. E o filhote está lá, cru, querendo aprender a parte boa ou a parte ruim. Depende do que vai ser ensinado para ele. Que é o comportamento por osmose que eu falo. Ah, Rafa, eu vou pegar outro e vai ensinar o meu outro para fazer xixi sozinho no lugar. Não, não vai ensinar. Não vai. É complexo o negócio. Pode ensinar a fazer xixi nos lugares errados. É, então, o que aconteceu? Quando a gente pegou a Lili, o Rúlio já sabia fazer xixi e colocou no lugar certo. A Lili aprendeu sozinha com ele. Parece que ela via que ele fazia lá e vai fazer também. Ela foi no anjinho. Mas ela podia ter passado pelo diabinho. O que não aconteceu, né? Ainda bem. No caso da Turimba, ela não quer saber. Ela faz onde ela quer. E aí, de vez em quando, por conta disso, o Hulk, principalmente, mas a Lili já fez também, de fazer no lugar errado. Não é muito comum, mas às vezes eles fazem também. É, o que acaba acontecendo, que dá para ver, é que talvez os três ainda não estão 100% no lugar certo. Então, mas o Hulk, ele estava. Eles nunca faziam no lugar errado até chegar a Turimba. Ah, sim. Então, aí, está vendo o comportamento por osmose? O que estava certo foi virando errado. Por quê? Provavelmente, ele começou a entender que ela tinha reforço, por mais que seja uma briga, por mais que seja uma bronca, por mais que seja qualquer coisa do tipo, ele fala assim, ô, mas ela ganhava por fazer isso. Nem que seja uma bronca. Ela tinha atenção. A Natália dava atenção à Lili, a Natália dava atenção à Tulipa. Eu vou fazer igual para ganhar essa mesma atenção. E aí, ele entra no comportamento por osmose errado. Aí, a parte do diabinho ficou com ele. E aí, ele entra no comportamento por osmose errado. E aí, ele entra no comportamento por osmose errado. E aí, ele entra no comportamento por osmose errado. E aí, ele entra no comportamento por osmose errado. E aí, ele entra no comportamento por osmose errado.